Um raio-x sobre os números da defação, informado pelo IBGE ontem, mostra que a redução foi pontual e os mais pobres continuam enfrentando a escalada de preços, principalmente nos alimentos. O que o motorista já conferiu nas bombas, o IBGE traduziu em números. Os combustíveis ficaram mais baratos em julho. O preço vem abaixando aí, melhorou ultimamente, melhorou bastante. Só o diesel foi na contramão e subiu. O litro do etanol baixou de preço. A gasolina despencou mais de 15%. Ajuda, mas muito pouco. Não adianta nada, só a gasolina baixar e outras coisas continuam aumentando de jeito que está. Outro que também caiu no mês foi o grupo Habitação, com a redução do custo da conta de luz. Por causa de todas essas quedas, a inflação oficial de julho voltou a ficar negativa. Foi a menor taxa desde a criação do índice, em 1980. Nos dois casos, esse resultado foi influenciado pela redução do ICMS, que ocorreu após a sanção da lei complementar 194, no final de junho. E no caso da gasolina em particular, houve também a redução em 20 centavos no litro, no preço médio vendido pela Petrobras, para as distribuidoras no dia 20 de julho. A última deflação foi em maio de 2020, no início da pandemia de covid. Mas aqui, a situação foi completamente diferente. Os preços dos alimentos e bebidas subiram ainda mais em julho. E são justamente esses itens os que mais pesam no orçamento das famílias, principalmente as mais pobres. O leite longa vida foi disparado o maior vilão do mês. Ele levou junto os derivados, como os queijos e a manteiga, ambos com mais de 5%. Não é à toa que quase 20% dos inadimplentes no primeiro semestre ficaram com o nome sujo na praça, porque deixaram de pagar dívidas com comida, segundo a Boa Vista, empresa de análise de crédito. Assustado, né? Com todo mundo. Absurdo. Venho quase todo dia aqui no mercado, né? Então sempre tem umas promoções. Eu nunca mais fiz compras para encher o armário. Desde setembro do ano passado, a inflação oficial acumulada em um ano está na casa dos dois dígitos, bem acima do teto da meta para 2022. A previsão é de que o IPCA desacelere ao longo dos próximos meses. Ele agora está em 10% e a possibilidade é que ele desacelere para algo em torno de 7% até o final do ano. E isso com a contribuição já acumulada dos combustíveis e da energia e com outros movimentos que vão possibilitar que ele continue desacelerando. Então nessa conta está também uma participação menor dos alimentos na inflação. Quer dizer, eles podem começar a desacelerar, não ficando tão caros assim.